E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde, hoje é sexta-feira, aqui na Suíça já são 16 horas e 24 minutos, tarde de sexta-feira, hoje já é dia... que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui, dia 17, 16, sei lá, e é sexta-feira. Galera, eu quero fazer esse vídeo aqui com muita, muita, muita satisfação, quero contar uma coisa pra vocês aí, porque é o seguinte, hoje é dia 17, exatamente. Uma coisa que, pra mim, dá muita satisfação fazer vídeo, brincar e curtir com todo mundo. E, antes do mais nada, não é uma reclamação, não tô xingando ninguém, não tô me importando com ninguém, não tô dando satisfação pra ninguém. Isso é pra jogar a conversa fora mesmo, e não tem, assim, nenhum... eu não tenho raiva, não tenho coisa com ninguém, cada um tem os seus pensamentos, suas ideias, suas coisas. Também não é um vídeo de satisfação, e eu não ligo pra isso, sinceramente, não ligo. Tô fazendo mesmo, só pra... por consideração a vocês, deixar vocês sempre a par, que eu gosto sempre de conversar, tá contando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de outra, né? Conta, ó, os mais antigos aí, sabem aí, que... eu tô na Suíça, tal, tô passando por uma transição... Eu não há... Dato específico pra eu voltar pro caminhão, talvez eu volte aqui um ano, daqui dois anos, talvez não volte, não sei. Não tenho necessidade disso, né? Isso vem a ver, assim, o meu projeto, o meu projeto é isso, é voltar a trabalhar pro caminhão, só que, no momento, eu tenho que estudar. Assim que eu souber a língua, falar bem o francês, conhecer tudo, as ideias daqui da Suíça, as leis, as coisas certinhas, eu vou procurar um serviço de caminhão e vou trabalhar com o caminhão. Assim que eu tiver tudo ok, tiver tudo certinho, eu volto pro caminhão. A ideia é essa, o projeto é esse, eu vim pra cá pra isso, entendeu? E... Só que existe todo um procedimento, todo um procedimento. O que eu quero dizer é o seguinte, que... deixa eu passar aqui, galera, aqui que tá meio confuso aqui o trânsito. Nossa, que calor! Então, tá ligado aqui, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Só passar aqui, galera, já continuo a conversa com vocês aí, só pra não se distrair aqui nessas rotatórias aqui. Então, não tem um período certo aí. Quando eu vim pra cá, eu vim já com coisas certas, já vim com tudo certinho. Agora, só que como que você vai trabalhar num lugar se você não sabe falar a língua do povo? Não é que nem mudar de um estado, como é que você vai trabalhar, vai chegar e entregar nota no lugar, vai conversar, vai perguntar pra descarregar o caminhão, se você não sabe falar. Eu não tenho pressa não, tô passando fome não, tô comendo é bem, viu? Mas é que a gente sempre desperta curiosidade e inveja de algumas pessoas, né? Se é que existe inveja... E teve um menino aí que perguntou no meu Facebook, né? Tem dois perfis no Facebook. Jair José Pereira, é o meu nome. Tem dois perfis. Tá com um caminhão velho lá na capa dele, aquele caminhão do filme encurralado. Acho que é um Peter Beach, alguma coisa assim, né? Aquele caminhãozão tá lá de capa. Tem dois perfis, um perfil dois, perfil um. Fico mais no perfil um, mas pra alegria da galera, fica um doido. Aí teve um menino que acho que ele tá bem afastado aí um tempo aí da rede social. E indagou uma pergunta lá pra mim. Perguntou, disse, aí, pô, mas o que aconteceu, cara? Você não tá mais no Brasil? Você parou de fazer vídeo? Não tá mais gravando vídeo de caminhão? O que aconteceu? Aí tem um tal de Pedro Zanetti, vou dizer até o nome dele. Tem um cavalo no perfil dele no Facebook. Ele escreveu bem assim, ó. Na verdade, ele parou de fazer vídeo porque ele não é mais caminhoneiro. Apenas usa o status pra conseguir prender os inscritos no seu canal. E assim, não perder a boquinha de ganhar alguns dinheiros do YouTube. Ganhar grana do YouTube. Mas o seu canal ficou sem graça, cansativo, pois todo dia tenta enganar os inscritos com balela e conversa mole pra manter os inscritos. Foi isso que ele escreveu. Pois bem. Gente, quantos vídeos vocês viram eu pedindo pra se inscrever no meu canal? Quantos vídeos vocês pediram pra mim? Ó, pelo amor de Deus, se inscreva. Gente, o meu canal é esse, desse jeito aí. Eu faço vídeo por diversão. Sabe quanto que eu ganho do YouTube? E outra coisa, é o Google que me paga. Teve um tempo aí que eu cheguei a ganhar até... Seis mil reais. Uma época que deu um auge bom e tal. Mas agora, não é a quantidade de inscritos que dá dinheiro no YouTube não. E eu não tenho interesse aí. Tem mês que eu tiro 900, tem mês que eu tiro 1.200. Posso até pôr o extrato no meu YouTube, no Facebook. O depósito que o Google AdSense coloca no meu Facebook. 800 reais, 900 reais aqui na Suíça. Eu venho com uma sacolinha assim do mercado. Um Jack Daniels dentro, uns queijos, umas cervejas. Pra tristeza dos invejosos. E eu venho e pago na internet. É 800. Mês passado, acho que deu uma merrequinha. Deu 200... 284 dólares. Daí converte e tal. O banco pega um pouco de dinheiro pra... Pra ele, pra fazer a conversão. Deu 800 e alguma coisinha. Eu mando pra minha filha. Pra ela pagar a faculdade. Lá no Brasil. Ajudo ela na faculdade. E ou se não, às vezes eu... Pego e... Torro. É meu. Pô, por que? Se eu posso unir o útil ao agradável. Pô, o cara tá morrendo de inveja, velho. O cara tá morrendo de inveja, eu não ligo não, bicho. Pode morrer de inveja. Eu não vou bloquear ele. Vou deixar ele ali pra que ele se morda mais ainda de inveja. Gente. O canal é desse jeito aí, ó. Quem quiser sair, sai. Quem quiser entrar, entra. Os novos inscritos, às vezes, não tão bem a par da... Da conversa aí, quem diz outro, né? Mas é... Tem mais de 2.500 vídeos. De tudo que é tipo que vocês pensaram. Eu já ajudei muita gente. Já teve gente que passou em teste em empresa. Por causa dos meus vídeos. Muita gente segue as dicas que eu dou, que eu dei. Agora, realmente. Eu não tô fazendo, assim, lá, aquelas coisas, nada. Vídeo. Eu faço o que me dá na cabeça. O que me dá na teia. Brincar. Divertir. Conto um pouco do meu dia a dia. Mostro pra vocês alguma curiosidade. O que eu vi aqui. O que eu achar legal. O que eu achar bonito. Tô levando a minha vida aqui. Tô tirando umas férias prolongadas. Quando eu resolver voltar a trabalhar com caminhão, eu volto. Trabalhei muito tempo. Cansei muito. Tô muito cansado. Passei muita necessidade de viver na estrada. Nunca vivi na minha vida. Só vivi pros outros. Enchi bolsos e bolsos de patrão. Nunca tive... Cheguei a ficar 4, 5 anos sem nunca tirar uma férias de 2, 3 dias, uma semana. Trabalhava sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, páscoa, casamento. Cara, agora eu vou curtir um pouco. Eu vou viver um pouco a minha vida. Eu simplesmente quero viver. O canal, quem paga, não são os inscritos. Quem paga é o Google AdSense. Paga uma merrequinha, 800, 900 reais. Quem tem canal sabe disso. Meus vídeos não dão muitas visualizações, não. 2 mil, 3 mil visualizações. E pra que eu ganhe alguma coisa, você tem que assistir as propagandas, comentar, compartilhar. E a maioria não faz isso. A maioria tem aquele adwork que exclui as propagandas do YouTube. E você acaba não ganhando nada. Mas dá uma merrequinha, 800, 900, mil reais. Às vezes tem que ter menos inscritos que eu, ganha muito mais. Então não é por isso. O vídeo meu é do meu dia a dia, do meu passar o que eu passo e essas coisas. Agora eu não tenho interesse em ganhar dinheiro. Quem tá aí, tá porque veio, porque quis ficar. Quem quiser sair, a porta tá aberta. Eu gosto de todo mundo. Já fiz muita amizade nas estradas. Tenho muita amizade com todo mundo. Bato papo com todo mundo. Esse é o meu objetivo. Não é ganhar dinheiro. 800 reais, eu venho com a sacolinha de mercado aqui na Suíça. Eu posso postar no Facebook o recibo da receita do Google. Eu não tô nem aí. Esquerda a cabeça não. O meu canal é desse jeito. Agradeço a todo mundo que tá aí. 85 mil inscritos. Um abraço. É nóis, galera. Fui. Morra de inveja. Ah, galera. Esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Que... Daí tô emendendo o vídeo agora. Eu não sei, porque... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O cara... A mensagem que o cara escreveu foi essa aqui, ó. Precisa que eu não inventei, ó. Ó lá, ó. Aí vai ficar ao contrário, mas deixa eu mostrar aqui. Ó. Deixa eu focar aqui. Deixa eu virar a tela aqui que é melhor. Aqui, ó. Cadê o foco? Muito longe. Ali, ó. Ó. Na verdade, ele parou de fazer vídeo porque ele não é mais caminhoneiro. Apenas usa status para conseguir prender seus inscritos e assim não perder a boquinha de ganhar grana do YouTube. Mas seu canal ficou sem graça e cansativo. Pois todo dia ele tenta enganar seus inscritos com balela. Olha o nome do caboclo ali. Tem um cavalo ali, né? Que porra é essa que não tá dando foco? Olha lá. E... Então, galera. Eu não sei por que isso. Daí o outro menino respondeu lá. Ele disse... Pô, faz um canal também, pô. Faz um canal. Crie. Faça alguma coisa. Eu desejo que Deus dê tudo em dobro pra ele o que ele me deseja. Eu nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz apologia à religião, à droga, à política, a nada no meu canal. Gente, não tô dando satisfação. Tô só conversando. Eu, pra mim, tanto faz. Você acha que uma pessoa só... Eu vou me importar? Se fosse... Digamos, duas mil, três mil. Por exemplo, alguma coisa tá errada, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada porque tem muita gente falando, né? Mas uma pessoa só, pra mim, é insignificante. Eu não vou bloquear ele, não. Eu vou deixar ele ali pra que ele assista de pé a minha vitória. Então, quando eu vim pra Suíça, eu já vim com tudo certo. Eu já falei isso várias vezes nos vídeos. Eu não vim aventurar. Eu não vim procurar emprego. Eu não vim tentar a vida aqui. Eu não vim... Não dei tiro no escuro. Eu não vim no susto. Eu não vim aqui, como diz, procurando serviço. Eu já vim com tudo certo. Não foi um tiro no escuro, gente. Por isso que vocês estão vendo eu comendo bem, eu morando, eu com roupa, eu com carro. Porque eu já vim com isso certo. Eu não vim procurar nada aqui. Eu já vi tudo o que eu planejei, tudo o que foi planejado, tá dando mil maravilhas certo. Mais do que certo. Mil vezes mais do que certo. Tá tudo ótimo. Então não há porquê as pessoas ficarem gorando, né? Gorando esse tipo de coisa, né? Dando bolor, não. Dos poros da gente. Eu já vim com tudo certo, gente. Eu não vim procurar emprego. Eu não vim no susto. Eu não vim tentar a vida aqui na Europa. Eu não vim... Eu vim viver. Vim viver. Já tava tudo certo, tudo planejado. Tá tudo planejado. Só que como eu falei anteriormente aí, gente, eu trabalhei pra caramba. Minha vida todinha. Eu quero descansar um pouco. Eu quero te dar um tempo. Eu quero te dar um tempo. Um ano, dois anos. A hora que eu achar que eu devo voltar, eu volto. Mas eu quero te dar um tempo. Eu quero viver um pouco. Aproveitar que um dia eu tô velho e eu não vivi. Eu não tive adolescência praticamente. Toda a vida trabalhando. Eu não tive infância. Toda a vida trabalhando na roça. Ajudando o pai, ajudando a mãe. Se lascando nas estradas aí com o caminhão. Olha o jeito que vocês me deixam. Brincadeira, galera. Eu amo todo mundo aí. Então eu quero viver um pouco, gente. Eu quero ter um pouco de vida. Eu quero ficar aí, descansar um pouco. Passear, curtir. Mostrar esse lugar pra vocês. Essa curiosidade. Eu não sei por que isso incomoda algumas pessoas. Pelo fato de eu estar nessa situação. Tem gente que fica incomodada. Acha, não, nossa. Rapaz, para com isso. Deixa o outro viver. Eu tô vivendo. Eu nunca tirei férias na minha vida. Cheguei a ficar seis, sete anos sem pegar uma semana de férias. Cansei de trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, ano novo, dia de aniversário, dia das mães. Tudo que pensar, eu trabalhei. Isso aí nunca ninguém viu, não. Não é satisfação, não, gente. É só pra bater um papo mesmo com vocês. Então eu tô de boa. Quero curtir minha vida. Viver um pouco. Viver o que eu não vivi na adolescência. Viver o que eu não tive tempo de viver. Porque toda a vida eu só vivi pros outros. Só trabalhei pros outros. A minha vida todinha só foi trabalho. Entendam isso. Só foi trabalho. Se eu tenho condição de estar parado agora um ano, dois anos e viver essa vida, ótimo pra mim. Quando eu tiver tudo bem, eu já tenho tudo certo. Tudo. Tudo absolutamente certo. Posso mudar de plano a qualquer momento. Agora, daqui a pouco. A vida é minha. Não há por que eu não mudar. Se eu quiser mudar, quiser trabalhar de gari, quiser trabalhar de... É minha vida. Eu não tenho por que. Eu gosto. Eu amo caminhão. Eu sou caminhoneiro. O cara falou, deixou de ser caminhoneiro. Não, eu só não tô trabalhando com caminhão. Mas futuramente, eu quero, vou deixar ele aí pra que ele assista aí devagarinho o meu progresso. Então eu tô dando um tempo. Quem quiser, o canal tá aí. Ninguém, eu não obriguei ninguém a vir aí. Tem um botãozinho ali de sair. Se a pessoa quiser, estiver achando os vídeos muito chatos, não gostar, sai. Se você achar que é interessante, fica. A gente não tem muita coisa pra mostrar por enquanto. Mostrando uma coisa ali, uma coisa ali. Na verdade, ele falou certo. A gente tá ali enrolando, falando balela, bababá, bababá o dia todo. Faz um vídeo por aqui, outro por lá. Mas é da minha vida. É uma coisa pessoal. É uma coisa que eu resolvo fazer pra me divertir, pra me distrair, pra bater papo. Pra mim, o maior valor é amizade. As amizades que eu fiz lá no Recife, na Paraíba, em Alagoas, em Maceió, Rio Grande do Sul, Caxias, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, interior de São Paulo. Cara, isso não tem preço. Quando eu fui lá no negócio da programa da Iliana, o pessoal foi lá no aeroporto, o Edson, as esposas. Cara, você acha que isso aí tem valor? Não é por causa de R$ 800, R$ 900 ganha do YouTube? Você acha que isso aí tem valor? Você é aqui na Suíça, esse in real. É uma sacolinha que vem assim no mercado. Comprou a cerveja. E outra coisa, não são os inscritos que pagam, não. É o YouTube, é o Google AdSense. Você acha que eu tô ligando? Tem gente aí que tem 15 mil inscritos e ganha uma fortuna. Meus vídeos não tem muitas visualizações, não. É uma mil, duas mil, uma vez ou outra. Faz um vídeo bem interessante aí. Tem bastante visualizações, mas... Olha aí o caminhãozão passando lá. Ah, chique, deixa eu acompanhar o bichão. Olha lá, olha lá. Cuidado, elas estão agarradas isso aí, hein? É, Mercedão. Então, tem paciência. Deixa eu viver. Vou curtir um pouco a minha vida. Ter esse... Coisas. Os vídeos... É o que tem aí. É o que eu posso fazer. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. E... Agradeço a todos os novos inscritos que estão chegando. Sempre que a gente tá batendo um papo. Sempre que eu achar alguma coisa interessante, eu vou postar. E... Com um carro, um caminhão de bicicleta, de a pé, nadando, de caiaque, de cipó. Eu vou ser sempre caminhoneiro. Olha que dá na louca inventar fazer um vídeo engraçado aí. Uma comédia, a gente vai fazendo. Porque existe... Não é nesse mundo, tudo muda. Tudo muda. Vai mudando. Uma hora você tá fazendo uma coisa, de repente você tá fazendo outra. Isso é viver, gente. Isso se chama viver. Viver. Você vive. Você não fica numa... Num casulo vegetando. Você vive. Você tá aqui, tá ali, tá correndo. A pouco tá num país, tá no outro, tá de carro, tá andando, tá passeando. Isso que é gostoso. Agradeço imensamente aos 80 mil inscritos. Que doa a mandíbula dos invejosos aí. Mas nós estamos aí e pra mim, o que tivesse um, dois inscritos, a emoção seria a mesma. Eu fico muito emocionado. Que nem se o menino falasse... Você não tá tão empolgado. Claro que eu fico empolgado. Quanto mais inscrito tiver, mais gente eu sei que tá me ouvindo. Eu ficava empolgado quando queria ter chegado aos 50 mil. Cheguei, 85 mil, 100 mil. Pra mim, eu adoro. Quanto mais inscrito, mais gente tá me vendo. Eu amo. Beleza, galera? Bom final de semana, boa sexta-feira. Bom... Curtindo o que a gente tem aí. E... Nossa, eu tava treinando hoje, francês. Tô com a garganta rasgando. Porque você tem que raspar o R. Bonjour. Merci. Au revoir. Dói muito a garganta. Beleza, galera? Um abraço. Tudo de bom? Daqui a pouquinho eu tô indo pro colégio. Hoje tem aula. E agradeço todo mundo que tá participando aí. Comentando. Vão acompanhando essa transição minha aí. Essa nova fase de vida. O diário de bordo é isso aí mesmo. Eu fiz assim. Criei do nada. E essa proporção criou-se sozinho. Sem ninguém me ajudar em nada. Assim, digamos, com nada de diferente. Foi crescendo sozinho. Isso é uma grande satisfação. Sejam bem-vindos. Um abraço. Grande abraço. Amizade é o que importa, galera. Isso é interessante. Nunca fiz mal pra ninguém. Nunca prejudiquei ninguém. Nunca tentei impor nada pra ninguém. Só tentando ajudar e ensinar. Muita gente aprendeu muita coisa comigo. E tem vídeo aí pro resto da vida. Pra quem quiser consultar e aprender o que eu ensinei. E vou ensinar mais ainda, hein? Me espera. Um abraço. Vai vir novidade aí. Logo, logo. Aguarda. Tchau. Tchau.